Meu nome é Juliano Atanasio, eu sou formado pela FATEC Zona Sul, aqui em São Paulo mesmo, no curso de informática para gestão de negócios. Eu sou DBA Postres, eventualmente administrador Linux, instrutor PostgreSQL onde eu trabalho, que é uma empresa do governo. Sou certificado LPI 1 e 2. Não me certifiquei LPI 3 porque nenhuma das especializações me interessou. Sou entusiasta de software livre desde 1999, final de 1999, para ser mais exato. E minhas principais tecnologias são Postgres, Linux, Python, Shell Script, FreeBSD e algumas outras aí que eu não vou lembrar agora. Continuando. Bom, antes de mais nada, eu preciso dar créditos para quem deve ser dado, que essa minha palestra, ela foi baseada, é como se fosse um cover, tá? É, não é plágio, é cover. Pelo seguinte, tem essa apresentação aqui, ó, On Snakes in Elephants Using Python Inside PostgreSQL, do Jean Urbansky. Se não me engano, eu acho que ele é polonês. Uma apresentação muito boa. Tem o link aqui na minha apresentação para dar créditos para ele, tá? Por que que eu usei essa... Por que que eu estou falando dessa apresentação dele? Porque a minha tem muitas similaridades e a dele foi a única que eu encontrei que realmente tinha conteúdo bom de PL Python. Então, tem... É o porquê disso, né? E também porque eu queria trazer uma versão em português de PL Python. Então, para quem não conhece Python, né? Falar um pouco sobre a linguagem aqui, é uma linguagem de altíssimo nível, totalmente orientada a objetos, fácil de aprender e dar manutenção, rica em bibliotecas, propósitos gerais. Como assim propósitos gerais? Você pode fazer script em Python, você pode programar Python para web, você pode fazer um sistema de desktop em Python usando PyQT, PyGTK e outras bibliotecas aí. Tipagem forte e dinâmica. Bom, vamos explicar essa parte aqui. Tipagem forte e dinâmica. Vamos ver se vocês sabem o conceito. Java, a tipagem é forte ou é fraca? É forte. E PHP? Fraca. Ok. É... Oi? Não, é... Isso... Não, não é isso não. Não. Tipagem forte é... Como é que se diz? Por exemplo, a tipagem... Por exemplo, não permite você... É... Mas enfim, esse é o conceito que eu tenho, tá? Mas vamos lá. Certo. E... Tipagem dinâmica. Java, a tipagem é dinâmica ou estática? Estática, né? E PHP? Dinâmica. Python, a tipagem é forte e dinâmica. Tipagem forte, né? Por exemplo, se você tem lá uma string Python 5, soma com mais 5, que é um número. Isso você não pode fazer, porque a tipagem é forte. Você não pode somar uma string com um inteiro. E tipagem dinâmica... Imagine que vocês têm uma variável x. Vocês dizem que aquela variável x é igual a string full. Daí, beleza. Só que em um determinado momento da sua aplicação, você diz que x é igual a 7. Isso não seria possível numa linguagem de tipagem estática, tá certo? Por isso que a gente diz que é tipagem forte e dinâmica. Só que um detalhe. O que mudou foi o identificador. Porque aquele x igual a full, ele tem um id. Quando você faz x igual a 7, ele já mudou aquele id. Já não é mais o mesmo objeto. Tá ok? Só pra vocês entenderem. Continuando aqui. Ela é objetiva e muito produtiva. Você faz mais escrevendo menos. Isso foi uma das coisas que me fizeram adotar Python pra muitas coisas que eu faço. Por quê? Antes eu tinha conhecido PHP e Java. Java é muito conciso. É uma linguagem assim que te dá muitas possibilidades. Mas tem uma coisa que me irrita bastante, que é a extrema verbosidade. Desculpa, eu não estou querendo fomentar preconceito com Java. Acho que Java tem sua utilidade, mas certas coisas em Java, pra mim não fazem sentido. Como por exemplo, pra você dar um simples hello world, você tem que dar duas voltas no quarteirão, dar três pulinhos, levantar a mão pra cima e falar hello world. Enquanto em Python você simplesmente fala hello world. Certo? Python é muito mais objetivo. E fácil de dar manutenção. A propósito, em parte desses, vou mostrar isso pra vocês. Não tá aqui no slide, mas eu vou mostrar. Isso aqui pessoal, quando você faz esse comando em Python, é como se fosse um easter egg. Certo? Que o que você tem aqui é a filosofia de Python, que a gente conhece como o desenho of Python. De Tim Patterson. Vou traduzir só algumas coisas aqui, tá? Não vou falar tudo não, porque senão vai ficar muito chato. Por exemplo aqui. Explícito é melhor do que implícito. Simples é melhor do que complexo. Complexo é melhor do que complicado. Flat, o que é flat mesmo? Esqueci. É, isso. Plano é melhor do que alinhado. Esparso é melhor do que denso. Legibilidade conta. O que mais? Deixa eu ver alguns aqui que vale a pena eu falar. Agora é melhor do que nunca. É, agora é melhor do que nunca. Enfim. Isso aqui é só um easter egg, tá pessoal? Mas é a filosofia de Python. Então, se vocês dêem esse comando aqui no prompt de Python, em parte desses. Que vocês vão ter isso aí. É bem interessante. Continuando. Bom, sobre o PostOSQL. Alguém aqui conhece o PostOSQL? É porque essa palestra aqui, pessoal, ela foi preparada pra atender os dois públicos. Inclusive essa palestra aqui eu ministrei no Python Sudeste desse ano. E no Meetup de Python que teve... Agora não lembro se foi esse ano ou ano passado. Mas é a mesma palestra, tá? Sobre Storage Procedures no PostOS, né? No PostOS, as Storage Procedures, na verdade, são todas functions, né? Enquanto outros bancos aí como Oracle e SQL Server, você tem functions e Storage Procedures. E no PostOS é tudo functions. Eu acho mais fácil dessa maneira. Mas... Pra atender o pessoal que tá vindo de outros bancos agora, que ainda estranha esse negócio de tudo no PostOS, ser Storage Procedures. Na versão 11 do PostOS, vai ter Storage Procedures também, tá? Basicamente, Storage Procedures são functions que tem um retorno void. Storage Procedures, o que mais? PLPGSQL é a linguagem padrão pra se escrever functions no PostOS, né? Mas você tem outras aí que você pode utilizar. PLPython, PLPUR e PLTCL elas são suportadas nativamente. Nativamente, tá? Basta que você compile o PostOS com suporte a elas. Lógico, vocês tem que ter os headers referentes a quem você escolher aqui. Mas também, você pode utilizar outras linguagens procedurais, como PLJava, PLPHP, PLV8. PLV8 é JavaScript. E PLR. Alguém aí assistiu a palestra do Conway? Então, PLR. Eu já usei isso aqui na minha pós. É bem interessante isso aqui também. E as functions no PostOS, elas suportam sobrecarga de função. Algo parecido com o que a gente tem já. Então, a sintaxe aqui. Então, a gente tem a criação de uma função aqui sem parâmetros, né? Create or replace FCFool. Returns varchar, né? O retorno vai ser uma string, né? E tá aqui, ó. Return hello world. E aqui, language PLPGSQL que é o que estamos utilizando. Vocês sabem que isso aqui são os delimitadores, né? Ou seja, o código mesmo da linguagem tá entre esses dois caras aqui. Esse é o código PLPGSQL. Três linhas. E agora, vamos criar também uma outra function com o mesmo nome. Só que essa, ela vai suportar dois parâmetros inteiros. Aqui, declarar has de resultado, né? O tipo inteiro. Aliás, não sei nem porque eu coloquei esse has aqui se eu não usei ele, né? Deixa pra lá. Agora que eu percebi isso. Acho que eu tinha feito de outra forma. Esqueci de apagar isso aqui, tá? Então, desconsiderem isso aqui. Tem coisa que a gente percebe só em runtime, né? Pra passar vergonha, né? Então, veja aqui, ó. Return. Número 1 mais número 2 vezes 2. Uma função bestinha qualquer aqui, tá? Então, vamos a execução da primeira lá. Tá aqui. Veja o que é a select FCFool. Sem parâmetros. HelloWorld. E a outra função de mesmo nome. São funções homônimas, mas com parâmetros diferentes, né? O que faz delas funções diferentes, tá? Então, temos aqui 14. 2 mais 5, 7 vezes 2, 14. Beleza? Continuando. Blocos anônimos. Alguém aqui não conhece blocos anônimos? Alguém não sabe o que são blocos anônimos? Mas que bom, né? Todo mundo conhece. O público aqui é diferenciado. Bom, isso é bom. Então, a sintaxe é essa aqui. Comando do. Aqui você tem o código da linguagem. E no final aqui é a linguagem. Entre os delimitadores aqui. Vamos ver um exemplo aqui. Pra que a mensagem seja exibida em tela, né? Eu coloquei o setClientMinMessages.notice. Do declare any count. Do tipo inteiro. Eu faço aqui, ó. Select count. Agora onde foi que eu coloquei? É outra que... Não. Isso aqui tá errado também, pessoal. Desculpem os exemplos ruins aqui de PLPG SQL. Mas isso aqui... Eu devia ter feito o seguinte. Eu devia ter feito o... Ah, não. Tá certo. Tá certo. Perdão. É o que eu não enxerguei aqui, ó. Select count. Client. DDR. From. PG. Start. Activity. Mas vejam que aqui tem um int. Ncon. Então, é como se eu tivesse feito essa... Select count. From. Start. Activity. Jogando... Como se eu tivesse dado um sinal de maior. Que nem a gente faz no shell, né? Tá certo? Eu joguei o restore pra essa variável aqui. Ncon. Deu... Eu fiz aqui o erase notice, né? Por isso que eu coloquei, ó. Igual a notice, né? E esse P aqui, ó. Conexões não locais igual... 10. Tudo bem? Tranquilo até aqui, né? Agora vamos falar... Vamos entrar no nosso tema mesmo, que é PL Python. Ou PL Python, como preferirem. PL Python nada mais é do que a implementação de Python como linguagem procedural no Postgres. Porque até então nós vimos exemplos de PL e PGSQL. Pra fazer uma introdução pra gente, né? PL Python permite utilizar as bibliotecas de Python instaladas no sistema operacional. Ou seja, se você tem uma biblioteca de Python que envia e-mails, você pode fazer o Postgres enviar e-mail. Se você tem uma biblioteca em Python que manda servir o cafezinho, o Postgres pode fazer servir um cafezinho também. Se tiver interação com o Arduino, né? É possível, tá? Então, ao rodar PL Python pela primeira vez após o servidor PostgreSQL inicializar, um interpretador Python é inicializado dentro do processo back-end. Tá aqui o site de PL Python, tá? Tá dentro da própria documentação do Postgres SQL. Porque pertence ao projeto do Postgres, né? Para evitar uma demora inicial, pode-se carregar a biblioteca de sistema, né? Que seria PLPython.so Em alguma configuração preload, como o Shared Preload Libraries, por exemplo. Tipos de dados Postgres SQL são convertidos para Python, para os de Python e vice-versa. Ao intercâmbio entre ambos. Os argumentos de uma função têm escopo global. Isso é importante, tá? Ou seja, quando vocês vão lá, create function, blá, blá, blá. Se é uma função que ela recebe parâmetros, esses parâmetros são variáveis globais para Python, tá? O que mais? O módulo PLPy fornece acesso ao banco e funções. A gente não vai usar aqui, tá? Por que que não vai usar aqui? Bom, eu vou explicar daqui a pouco. O path dos módulos depende da variável de ambiente Python path do usuário que inicia o serviço do Postgres. Eu vou mostrar isso também em alguns detalhes mais pra frente. Então temos aqui, eu fiz uma tabelinha de conversão geral, né? Lógico que ambos têm mais tipos, né? Mas é bem interessante. Por exemplo, todos os tipos de inteiro de Postgres hoje em Python é semente int. Em Python 2 a gente tinha antes o long, né? Long não existe mais. Né? É tudo int agora. Real e double em Python é float. Numeric é o módulo decimal. Vejam que tá até em maiúsculo aqui porque é um módulo a parte. boolean no Postgresql é bool do Python. As strings de Postgres é str em Python. No Python, os arrays de Postgres são listas no Python. Tipos personalizados do Postgres são dicionários. Nulo é none. Tá? Basicamente isso aqui eu fiz uma tabela de conversão. Pial Python. O U da questão. Como assim o U da questão? Deixa eu explicar pra vocês. Quando... Aqui nos meus exemplos eu tô usando o Python 3. Eu... Tudo que eu tinha de Python 2 eu passei pra Python 3. Python 3... Python 2 vai ser descontinuado em breve. Eu espero. Eu espero não, né? Tem... Não sei a data correta, mas eu sei que é em 2020. Mas é bom quem já tem coisas em Python 2 já migrar pra Python 3. Não vamos deixar pra última hora, né? Quando você vai habilitar a extensão PL Python no Postgres. Se fosse PL Python 2 você faz create extension PL Python U. Pra Python 3 é PL Python 3 U. Mas que que é esse U? Vamos... Vamos aqui a explicação. PL Python é uma linguagem procedural considerada untrusted. Não confiável. Putz, tô assustado agora, né? Como assim não confiável? O que implica na denominação PL Python U. O que significa que não é oferecida qualquer forma de restrição para os usuários fazerem. Permite executar ações fora do banco de dados. Somente superusers podem criar funções em linguagens como PL Python 1. PL Python U. Então aqui eu deixo a mensagem do tio Ben pra vocês, né? Que é... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ok? Bom, vocês entenderam a ideia, né? PLPG SQL é considerado uma linguagem trusted. Porque não tem... Não tem... Eu não consigo imaginar uma forma de você fazer besteira no seu servidor com PLPG SQL. Enfim. Mas com PLPython, por você utilizar bibliotecas de Python, você pode. Tá certo? Tá por isso que é untrusted. Mas... Eu... Eu acredito que ninguém aqui vai... É... Vai contra esse sábio ditado... Essas sábias palavras do tio Ben, certo? Continuando aqui. PLPython versus PLPG SQL. Antes de ler ali os slides, eu vou falar pra vocês que... Isso aqui foi muito baseado na minha própria experiência. Eu... Por gostar muito de Python... Quando eu criava minhas functions, eu queria criar tudo em PLPython. Tipo... Atitude bem de fanboy mesmo. Bom... Funcionava. Funcionava. Mas... Isso é a questão. Eu vou ler aqui e vou comentar. Qual a melhor linguagem procedural para a Posture SQL? PLPython ou PLPG SQL? Depende. De forma geral, podemos dizer que... Para operações puras na base de dados... É melhor usar PLPG SQL. Porque ela nasceu pra isso. Ela já tá pronta pra isso. É... É... A grosso modo, podemos comparar certas coisas que a gente faz... É... No caso do Linux. Já tá pronto lá. Por que você vai querer a roda de fazer uma coisa em Python se já tá pronto? Concordam comigo? Basicamente a mesma coisa. IPL e Python para operações que vão além do banco. Dando maior poder de fogo para o Posture SQL. Cada um tem seu valor e sua aplicabilidade dentro de um contexto. Tá certo? Então... Para cada um... É... Uma situação. Para cada situação... Um é aplicável. Bom... Eu não vou ler tudo isso aqui também. Essa minha apresentação tá disponível no meu... No meu speaker deck. Antes eu usava o LightShare. Só que o LightShare me traiu. Contrário a todos nós aqui que usávamos. É o seguinte. Antes você tinha a opção de você fazer o re-upload. Só que hoje é o seguinte. Se você quer fazer um re-upload, você tem que apagar o que você tinha e mandar de novo. Você não tem como mais manter os mesmos dizeres, as mesmas tags. Você tem que fazer isso de novo. E o speaker deck mantém. Então... Depois eu vou passar para vocês o meu speaker deck. É... Isso aqui são variáveis especiais para triggers. Tá? Por exemplo... Um PLPSQL TGOP... É equivalente ao dicionário... Td. Com a chave... Event. Tá? Beleza? Oi? Td? Acho que é... É... Trigger... Trigger data? É, pode ser. Eu acredito que seja algo do tipo, né? Mas enfim... O que é uma variável... Aqui no caso... A variável TGOP... Vocês estão vendo aqui que é tudo... São todas... São todas... É... É um dicionário em Python, tá? Ah, mas o que é dicionário em Python? Bom... Quem ganhar meu livro vai descobrir isso. Ou isso tudo em Python. Mas eu posso mostrar para vocês depois, tá? Bom, vamos lá. O laboratório aqui... Não é mais tão verdade, né? Que o... Eu usei aqui o CentOS 7.5, né? Mais o 7.4, mas... As outras coisas se mantêm, tá? Python 3.6... E o Postgres 10. Ah, e também o diretor de bibliotecas aqui... Tá um pouquinho diferente... Que como é um CentOS, eu usei a instalação... É... Binária por preguiça de compilar, né? Mas tanto faz. Seria... Aqui vai ser varlib, pgsql... Não, tá certo. Eu mantive. Eu mantive, né? O pgdata, que é varlib, pgsql... 10 barra data. Então, aqui tá... Tá certo. E o... É... Daí tem a variável de ambiente aqui, ó... Python path. Que eu vou ter que colocar esse mesmo valor. Então... Fazendo um teste aqui... Com o usuário Postgres... Eu faço aqui um export... Python é igual a wiki... Python. Que que é o comando wiki? Comando shell. Quem sabe me dizer? Mais um local binário que tá... Exato. Então... Se esse binário tá lá em usr... Usr bin python 3.6... É isso que ele vai jogar aqui pra essa variável python. Vejam que eu tô usando aqui os... É... Entre... Crases aqui, né? Que é pra pegar o retorno desse comando e jogar pra essa variável. Tudo bem? É preciso também... Ter os pacotes... Ah, tá... Instalação, né? Antes da instalação do Postgres Query... Indique para a variável de ambiente... O binário... Referente a versão de Python utilizado. Ou seja... Qual vai ser o interpretador de Python que nós vamos utilizar... É... Quer dizer... Que o Postgres vai utilizar... Pra basear seu PL Python. Então aqui... Eu disse que é o... Esse cara aqui. É preciso também... Os pacotes com os headers em C... De Python. Traço dev... Pra... Distribuições baseadas em... Debian. Traço devel... Pra distribuições... Como... Red Hat... CentOS... Scientific Linux... E outras aí. Daí no processo de... De configura... A gente utiliza aqui a opção... With Python. Então tá aqui ó... Ponto barra... Configura... With Python. E lógico... Se vocês tiverem outras opções... Podem colocar também, tá? Mas... Eu coloquei simplificado aqui... O que eu quero dizer é o seguinte... Se você quer ter... É... PL Python no seu post... Você tem que... Ao compilar... Você faz isso aqui. Não... Eu... Já ia até fazer... É... Só uma observação. No caso do CentOS... Ele oferece o pacote pra Python... É... PL Python 2... Eu não sei por que motivo... É... Os pacotes... Do... Do... PgDG... Estão lá... I1... O repositório I1... .postsql.org... Ele não oferece... Python... É... PL Python 3... Mas... O... Os repositórios APT... Do Postgres... Já oferece... Tá? Então... Ah... Então... Conseguiu... Instalar... PL Python 3... Aí... No... No seu servidor CentOS... Eu fiz o seguinte... A instalação... Do... Do Postgres... Via... Binário... Via... Repositórios PGDG... Fica... Segue a... Segue... Segue o seguinte padrão... O... SR... PgSQL... Traço... Versão... Certo? Deu o que que eu fiz... No... Coloquei lá, é prefix, é traço-prefix, coloquei o mesmo caminho de instalação do PostgreSQL do pacote. Coloquei também com if Python. E daí eu fiz o seguinte, depois do .configure, dentro do código-fonte do PostgreSQL tem um diretório chamado src. Dentro de src você vai ter algumas pastas lá. Eu não lembro a sequência correta, mas é alguma coisa assim, é PL, PLparton, ou tem alguma coisa antes. Daí lá dentro de PLparton você dá um make, make, install. Daí o que ele vai fazer? Ele vai compilar e vai instalar onde tem que ser instalado. Tudo bem? É meio manual assim, mas assim, não tenho nada contra o Debian, eu gosto bastante, mas para servidores eu prefiro o CentOS. Eu uso o Ubuntu como desktop, mas para servidores eu prefiro o CentOS. E como eu já falei, eu não sei por que motivo não tem PLPython 3 pacote disponível para o CentOS. Mas tudo a gente dá um jeito, né? Continuando aqui. Bom, com o meu usuário PostgreSQL eu vou criar o meu diretório Python aqui. Ah, mas precisa disso? Eu vou explicar para vocês sobre a parte de boas práticas, tá? Então vamos lá. No arquivo de perfil de shell do usuário, pode ser o .bashrc, .bashrcprofile, .profile, enfim. A gente coloca aqui a variável do Python Path. Tá certo? Apontando para onde vai ser o diretório de bibliotecas que nós vamos criar. Podemos testar, iniciar o postgreSQL passando o valor aqui, como por exemplo, a gente declara a variável e dá já um pgctl start. Certo? Então tá. E hoje, Red Hat 7, CentOS 7, Debian, eles utilizam o que muita gente odeia e quer se entender. E eu não tenho nada contra. Para mim facilitou muito o meu serviço, tá? Mas tem gente que fica chorando aí. Então, aqui, esse comando systemctl edit, traz, traz, full, postgreSQL.service, que é o arquivo de serviço do Postgres. A gente tem que dar uma editada nele e fazer algumas coisinhas aqui. Na verdade, só uma coisa, só adicionar aqui dentro da seção Unity, dizer essa variável de ambiente aqui, Python Path. Environment igual a Python Path igual a o nosso caminho. Tudo bem? Vocês estão entendendo até aqui? Tá claro? Beleza. Feito isso, a gente dá um restart no serviço do Postgres. Então, vamos começar a nossa brincadeira aqui com o PLPython. Eu vou mostrar aqui e também vou fazer ao vivo para vocês. Não tem alguma coisa aqui para deixar esse microfone suspenso? Dá um jeito aqui. Deixa eu ver se eu já não criei isso aqui, tá? Então, aqui, como vocês viram, eu criei o banco de dados. E me conectei a ele. Até aqui nada de muito diferente. Vou mostrar uma coisinha para vocês. Então, como vocês me lembram, eu criei o banco de dados. E aí o banco de dados. Veio bem. A intenção aqui é imprimir qual que é a versão de Python que está sendo usada. Só uma pergunta, vocês não estão estranhando nada, não? Não, porque isso aqui já está seguindo conforme o que tem em PLPGSQL. Em PLPGSQL você tem ali, RaiseNotes, certo? Então, esse aqui é o PLPyNotes. Então, antes de dar um enter, vocês não estão estranhando nada, vocês não acham que está faltando nada, não? Oi? Não, não. Não, isso aqui não é... É, vamos lá. Deu erro, né? O que está dizendo o erro aqui? É, eu não habilitei PLPython aqui nesse banco, então vamos habilitar. Viram aqui, ó. Create extension PLPython 3U. Vamos repetir o que eu fiz aqui. Viram aí? Agora eu vou mostrar para vocês em Python puro. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Estão vendo? Ok. Vou só pegar a demonstração aqui de PL Python, tá? O que eu fiz anteriormente foi parecido com isso aqui, só que em vez de... Ah, eu posso fazer isso aqui também. Vamos fazer. Tem uma forma mais fácil disso aqui. Vocês sabem que dá para usar o editor favorito de vocês dentro do PSQL? Vocês sabem dessa? Muito útil em certas horas. Eu gosto mais do vinho. A propósito, ele pega da variável de ambiente editor, tá? Exatamente. Aí você tem que dar dois para cima e reexercitar o comando e colocar a contra-barra aí. Oi? Aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu mudei só um pouquinho, tá? Em vez da versão de Python, eu estou pegando o Python PF aqui. Executei. É, isso. Se eu quero executar esse cara de novo, quer dizer, se eu quero pegar esse... Lembra que eu tinha feito isso aqui, ó. Foi com version, não foi? Tá aqui. Só que eu estou mudando agora de version para path. Eu executei novamente, só que eu quero editar isso aqui para mudar, para trocar de path, version para path. Por isso que eu gosto do vinho. Tá vendo? Beleza. Bom, continuando, eu printei aí tanto a versão de Python como também o Python PF. Deixa eu ver aqui no retorno dele, né? Vamos ver aqui, ó. VAR, LIB, PGSQL, Python. O que é isso aqui? Foi o Python PF que nós declaramos, né? Beleza? Continuando. Então, vamos criar nossa primeira função aqui em PL Python, que até então nós fizemos aqui com blocos anônimos. vamos lá. Obrigado. A propósito, você pode simplesmente também colocar contra barra E, apagar tudo o que você fez e editar por aqui dentro. Não precisaria fazer isso, é só uma demonstração aqui do editor. Então vejam aqui, create or replace function fcpy, returns varchar e só tem um comando aqui, return hello world. Vamos executar essa function. Então só uma dúvida aqui. Pode puxar forte. Pode puxar, pode puxar. Simples, né? É aquele que você fez. Agora, nós vamos fazer aquele, lembra que eu mostrei para vocês aqueles exemplos só que com PLPGSQL? Nós vamos fazer agora com PLPython. Aliás, já fizemos um, né? Vamos fazer o segundo aqui. que é sobrecarga de funções. Obrigado. 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 Na verdade, não foi exatamente o mesmo exemplo. Não é que no exemplo de PLPGSQL a gente multiplicava esse resultado por 2, né? Mas a ideia que eu quis passar aqui é da sobrecarga de função. Vejam que são duas funções com o mesmo nome, mas com parâmetros diferentes. O que faz delas duas funções diferentes na prática, né? Então aqui eu estou mostrando a execução. E agora vamos falar sobre boas práticas. O que diz as boas práticas com PLPython? Primeiro, mantenha seu código Python e um módulo. Como assim? Eu já vou mostrar. Faça todas as suas funções SQL com apenas duas linhas. Duas linhas. Vocês sabiam que as funções Python de vocês... Tudo o que vocês precisam são duas linhas? Vocês acreditam em mim? Sim. Em Python. Isso. O código Python só vai ter duas linhas. Alguém duvida? Eu. Quem duvida? Eu. Você me paga a cerveja depois? Não, mas eu estou falando aqui dentro... O código Python dentro da PLPython que eu vou fazer. São só duas linhas. Você paga a cerveja para mim se eu conseguir? Eu não consegui. Vamos lá. Não é o caso aqui. Não, é assim... Bom, brincadeiras à parte, eu fiz esse desafio aqui de brincadeira porque isso faz parte das boas práticas. Eu vou mostrar como para vocês, tá? Não é nada complicado, não. Não tem mágica nenhuma. E para finalizar aqui as boas práticas, que isso tem a ver com testes, tá? Que é teste do seu código fazendo MOC. Ele tem aqui o link, tá? Para vocês tenham algum interesse sobre testes unitários. Então, vamos lá. Então, eu vou criar esse módulo Python chamado teste. O arquivo vai ser o teste.py. Ele vai ter uma função chamada pyversion. Uma função em Python, ela é definida pelo comando def, tá? Então, a função vai se chamar pyversion. Opa! Muito obrigado. Isso aqui tá parecendo até daquele clipe do Guns N' Roses lá, em que o Axl, no November Rain, tá tocando piano, né? Tem um microfone assim. Mas eu não canto nada, não. Tô usando um desastre aqui. Bom e velho shell para nos ajudar aqui. Utilizando o HereDoc aqui, tá? Eu vou criar esse arquivo teste.py. O que foi? O que foi? O que foi? Espera aí. Ah, tá. É que aqui eu tô no prompt do meu usuário local. Aqui eu tenho que me conectar ao servidor. Foi mal. Se eu der um cat aqui no arquivo, ó. Par, lib, pgsql, python, teste.py. Tá aqui. Esse é o meu módulo Python, que tem apenas uma função, que é pyversion. Beleza? Então, voltando aqui. Agora eu não lembro se ele vai, se na mesma sessão ele já vai reconhecer. Se não der certo eu saio e entro de novo, tá? Vamos pegar, dar colinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui pelo, pelo vinho. Vejam que a função tem aqui a declaração, né, externa. Create or replace function. FC pyversion é o nome da função. Returns varchar. E o código, o código Python só tem duas linhas. Então tá aqui, ó. From test import pyversion. PyTest, quer dizer, perdão. Test aqui é o nome do módulo. E pyversion é a minha função. Ele tá aqui, return pyversion. É, abre fast parênteses porque isso aqui é uma function, né. E language pl python 3u. Vamos executar essa feita aqui, né. Então, não, criamos, né. Agora vamos executá-la. FC pyversion, né. É isso. Tá aí, ó. Ok. Um retorno um pouco mais limpo, né. Porque eu refinei um pouco aqui a saída em Python. Continuando. Bom, agora nem tudo eu vou colocar o exemplo aqui. Porque meu tempo tá acabando. Eu vou deixar o mais interessante pro final, tá. Então, se eu fizer aqui esse select, né. Coloco essa string aqui, fazendo concatenação. E fazendo alias aqui, né. Versão de Python. Daí tá aqui, ó. Minha versão de Python é 3.6, tá. Agora começam os exemplos mais interessantes. Particularmente, eu não gosto do formato XML. Eu acho um formato horrível. Difícil de leitura. Difícil de manutenção. Acho que deveria ser uma coisa que deveria sumir da face da terra. Mas tem gente que ainda usa. O arquivo de configuração do JBoss, por exemplo, insiste nisso, né. Mesmo tendo JSON e YAML ainda, né. Mas, enfim. Eu criei uma function em Python que transforma XML em JSON, tá. Então, e uma outra function que eu criei aqui, que é o seguinte. Imagine o seguinte cenário. Pode ser um ambiente acadêmico, um ambiente científico, que as pessoas ali, nos seus trabalhos, desenvolvem PDFs documentando o que foi feito. Nesse PDF tem o nome do autor, título e o sumário, que também é conhecido como Table of Contents. Eu não sei traduzir isso para português. Traduzo como Sumar, tá. Enfim. Vamos ver cada exemplo aqui. Primeiro de tudo, temos que instalar as bibliotecas Python necessárias aqui. Eu já instalei, tá. Que é o xml2dict e o pdfminer.6 xml2dict, é a biblioteca que trata de xml, transforma para dicionário e pdfminer, como o próprio nome diz, ela extrai informações de PDF. Então, tem esse arquivo aqui, esse módulo, né, my functions, na verdade ele já está criado, tá. Só vou mostrar para vocês. Esse é o meu código fonte Python. Tá aqui, ó. Ele tem duas funções. A conv, underline, xml, underline, true, underline, json e a pdf, underline, extract, underline, talk. Essa função, ela extrai o sumário, tá certo. Tá, beleza. Onde que nós vamos aplicar isso? Já vou mostrar para vocês. Aqui está o código, em Python, tá. Puramente Python. E agora nós vamos ao exemplo de converter xml para json. Eu vou criar uma function aqui. Primeira function que eu vou criar. Para esses exemplos finais. Criada a function aqui, fc, py, xml to json b. Ok. Agora nós vamos criar uma tabela aqui. Tabela chamada tb, underline, xml, que ela só vai ter dois campos. Um id e o campo xml. Que é do tipo xml de postures mesmo, tá. Tá aqui a estrutura da minha tabela. A visão está um pouco distorcida por causa do zoom. Deixa eu mostrar de novo. Estão vendo aqui a estrutura, né. Agora eu vou inserir um registro xml. Um dado xml, melhor dizendo, né. Um registro que tem um dado xml. Que por acaso é uma receita de pão aqui, tá. Tá aqui. É horrível ler isso, não é? Vocês não concordam comigo? É horrível. Tá aqui, vocês verem que não tem truque, tá na tabela, vamos utilizar agora a function, nós vamos pegar esse campo e vamos transformá-lo em um dado JSON, olha aí, isso quem fez foi Python, bom, vamos ao próximo exemplo. A função aqui é para extrair a tabela de conteúdos. Opa, boa solução, opa, solução perfeita. Então, essa função aqui, o que ela vai fazer? Ela vai ler um arquivo PDF, vai pegar o sumário dele e vai transformar, vai jogar para a tela em formato texto. Vejam que a função PLPython só tem duas linhas de código Python, foi isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês, vamos primeiro criar a função. Criada a função, tá? E nós vamos criar aqui uma tabela chamada TB Apostila. O que que tem nessa TB Apostila aqui? Ela tem, acho que três campos, não, quatro, vamos ver. É, são quatro campos, o ID, que é a chave primária, tem o título, o autor e o sumário, TOC, Tabof Contents. Deixa eu mostrar uma coisa rapidinha para vocês. Ah, cadê? Ah, tá aqui. Onde eu trabalho, eu ministro do curso de PostgreSQL também. E eu tenho uma apostila própria, minha apostila é essa aqui. Então, Table of Contents é isso aqui, ó. Estão vendo o sumário? Tá? Então, essa minha função, ela extrai somente isso aqui. Por que disso? Vocês imaginem que vocês precisam, vocês tem um sistema que precisa achar uma apostila que tenha um determinado assunto. Como, por exemplo, fill factor de tabela, como está aqui. Você vai digitar lá na busca fill factor. Então, se você tem um sistema que tem full test search, imagina que todo mundo aqui sabe que... Alguém não sabe o que é full test search? Full test search, busca textual? É uma solução bacana, tá? Então, vamos aqui. Esse PDF eu tenho ele copiado aqui para minha VM. Está aqui, ó. Tenho duas apostilas aqui. SQL básico e administração. Vou copiar só essa SQL básico. CP... Eu vou jogar para o barra TMP, para ficar igual ao exercício aqui. Então, fisicamente, minha apostila no file system está aqui. Barra TMP, postgreSQL, SQL básico. Está certo? Está aqui a minha apostila. Deixa eu mostrar para vocês aqui que não tem truque. Está aqui. Isso é um PDF verdadeiro. Isso aqui não é um TXT, não. Estão vendo, né? Não tem truque. Então, eu criei minha function, criei a tabela. Deixa eu dar um table aqui na minha tabela apostila. Ela está vazia, por enquanto. Está vazia. Então, vamos dar um insert nela. Agora, vejam aqui. Olha, o insert. Título, autor e sumário. Título, eu coloquei manualmente aqui, né? PostgreSQL, SQL básico, autor. E vejam que, como TOC, eu estou pegando aqui, ó. O retorno dessa função, que é fc, py, pdf, blá, blá, blá. Que foi a função que nós criamos aqui em PL Python, beleza? Vou jogar aqui. Repara que demorou um pouquinho, né? Porque foi processado. Vamos ver o conteúdo agora? Espera aí que não coube tudo aqui. Estão vendo? Estão vendo? Ou seja, ele extraiu do pdf e jogou para o banco de dados. Esse foi o exemplo final. Está aqui, né? Bom, conclusão. Utilize Python para coisas que PL e PGSQL não atendem. Isso não seria possível com PL e PGSQL. Vocês perceberam, né? PL e Python, por ser implementação de Python, como linguagem procedural no PostgreSQL, permite que se use todo o seu poder das baterias inclusas, né? Além de pacotes de bibliotecas extras instaladas via PIP, por exemplo. Eu poderia ter esse exemplo, se eu tivesse tido tempo. Tem outras bibliotecas de pdf que eu consigo extrair também o autor, o número de páginas. Eu não tive tempo, tá? Mas, enfim, dá para fazer isso. E facilitou para caramba a nossa vida aqui. Então, é isso, pessoal. Mensagem final aqui. Se alguém puder contribuir com o projeto do Postgres, né? O link é esse aqui. e minha mensagem final aqui de sustentabilidade. Beleza? Acho que... Obrigado. Aplausos 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 Aplausos